Cerca de 80 participantes se reuniram para o segundo ensaio da apresentação da Paixão de Cristo, que aconteceu das 10 da manhã à 1 da tarde. O texto não para, o texto continua. Enquanto elas estão falando... O espetáculo teatral é realizado pela Associação Cultural e Teatral Guarantã, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria da Ação Cultural. Considerada uma das montagens cênicas mais importantes do país, A Paixão de Cristo de Piracicaba, que é realizada desde 1990, ela é apresentada nas noites da Semana Santa até o Domingo de Páscoa. Os ensaios, que começaram ao mês e meio, tem como foco fazer com que os participantes conheçam melhor o espaço de encenação. E uma novidade será ao vivo. Acho que é uma tentativa de não fazer o espetáculo gravado, as falas gravadas, como normalmente acontece. E aí a gente tem, numa grande parte, um ator fazendo a voz do outro ator, que está na cena, na ação dramática, diria assim. O elenco, que conta com um total de 120 pessoas, entre personagens principais e coadjuvantes, mistura atores experientes, amadores e gente que nunca encenou uma peça. Juntar tudo isso é o grande desafio. Então é como uma máquina, sabe? Cada pecinha se juntando para fazer o todo. E é muito importante porque é isso que dá harmonia para o nosso espetáculo. Durante todo o tempo, muita movimentação num dos galpões do Engenho Central. E dentre as cenas representadas no ensaio, uma das mais importantes. O momento em que Jesus, ainda jovem, é batizado por João Batista. Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. É apropriado e justo que me batizes. O Senhor é o único e verdadeiro profeta de nosso tempo. Deus fala através de ti. Apesar da experiência de participar do espetáculo desde 1995, a Daniela está ansiosa. Este ano ela fará a Maria, mãe de Jesus, já adulta. O frio na barriga é grande. Um dos maiores desafios é o fato de eu não ser mãe. Então vou ter que buscar esse sentimento verdadeiro de alguma forma. Então tenho procurado me inspirar principalmente na minha mãe, que é uma mãe muito forte, que já teve muita coisa. Então observando as mães do cotidiano mesmo, para tentar trazer esse sentimento para o palco, para esse palco imenso. No caso do Adalmir, a responsabilidade de interpretar Jesus Cristo pela primeira vez, o fez mergulhar de cabeça no personagem. Acho que o grande questionamento é como contar essa história, não só com sentimentalismo, mas também como que nós acreditamos nisso. Como que a gente traz a história deste homem, o rei dos reis, que se preocupava com a humanidade, com a moral próxima, num tempo que existia reis escravizados. E para quem vai dar vida a outros personagens, a ferramenta para chegar a melhor interpretação é a mesma. Entender o que representa cada um na história da morte e ressurreição de Cristo. Desafiador, mas também uma emoção muito boa, eu acredito. Além desse desafio de encontrar dois personagens que têm nuances e intenções diferentes, eu estou gostando, estou gostando bastante. A paixão de Cristo aqui no Engenho de Piracicaba, ela é a segunda maior do país a céu aberto, né? E para a gente que é atriz, que gosta de estar no meio da arte, é um privilégio imenso, assim, saber que está encenando para plateias de diversos locais da cidade e da região, né?